Jesus Assumiu o castigo que era meu Mudou minhas vestes e abriu meus olhos E me ensarou Me chamou de filho e com seu sangue me comprou Uma nova chance de viver Jesus me deu sem a mercê Se fez maldição em meu lugar Só por me amar Redenção Redenção Levou sobre si minhas dores Meu pecado Redenção 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 O escrito de morte que era contra nós Ele rasgou Jesus Assumiu o castigo que era meu Mudou minhas vestes e abriu meus olhos e me ensarou Me chamou de filho e com seu sangue Me comprou Uma nova chance de viver Jesus me deu sem o merecer Se fez maldição em meu lugar Só por me amar Redenção Redenção Levou sobre si minhas dores Meu pecado Redenção 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 O escrito de morte que era contra nós Redenção 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 Levou sobre si minhas dores Meu pecado Redenção 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 Amém.